Música Comida de boteco e violão Rota 20 tá aqui com o Otávio, tá lotado isso aqui O pessoal adora, né, ter um espaço pra ir pra noite, ouvir boa música Público Bajéns prestigiando em massa Pô, de volta, né, ano passado a gente encerrou E o que eu mais ouvia na rua era falar E aí, quando é que eu volto o boteco? E aí, quando é que eu vou ativar o hotel de novo? Quando é que eu vou voltar? A gente marcou a data aqui pro dia 8, né, hoje, passado o carnaval, passado tudo isso Com muitas inovações, né, DJ, música ao vivo investindo forte agora em músicos de fora A gente tem bastante gente cotada como Catuípe já tá cotado pra vir agora nesse mês de abril ainda Rafael Brasil, Laís Tentura, galera daqui de Bajé também, Pavão e Banda, Juneco E todas as noites agora a gente vai ter um DJ Ajudar também, né Pra conseguir levar essa noite até um pouco mais tarde, né, pra fazer a diferença Eu vi um comentário do Marcos no jornal que eu achei muito engraçado Muito interessante, né, que ele falou Aba, agora vocês imaginem, nós no primeiro andar do Abinotel, dançando com o som do DJ e curtindo a Praça Silveira Martins que tá ali Realmente é um visual Tentura tudo, né Que é noite, turismo, tudo junto É, tá muito bacana Bom, o primeiro lugar é sexta-feira, né, pra quem tá em casa pensando assim, a SEMA não diz o dia que é, a gente não sabe, é sexta-feira Aqui no Abinotel, né, no restaurante, o pessoal faz uma coisa diferente Hoje é Tony Conrad que a gente vai ver umas imagens aí, mas em seguida tem toda essa agenda que ele falou E o Rota 20 tá participando aqui pra mostrar umas imagens de gente bonita pra vocês em casa, né Pô, a gente quer trabalhar ao máximo pra tá agradando o pessoal que vem aqui, né Então, alguma sugestão, alguma coisa E tá faltando também, né, um espaço assim, o pessoal sentar, jantar, ouvir uma boa música, curtir, bater um papo, falta, né A ideia é começar a noite e terminar aqui, começa cedinho das horas e vai até... Maravilha, bom, e pra encerrar essa matéria, a gente vai fazer aquilo que eu adoro Vai dar o microfone aí pro Otávio e ele vai falar com uns convidados aqui E umas celebridades que andam por aqui e ele vai bater um papo Então a gente vai dar um cortezinho aí pra ajeitar o microfone E em seguida ele vai tá aí gravando com vocês Vamos lá Aí galera do Rota 20, só eu mesmo pra conseguir uma entrevista do Pedro Albino Que vai falar um pouco aqui do que... Não, não, eu falo com a senha Só comigo, com ele não Vamos passar o microfone pra você Comigo ele fala todos os dias, tem que ser especial com a senha Pedro, eu sinto que eu traumatizo o nosso apresentador Não, mas eu prefiro ser entrevistado por ti Ah, é É completamente diferente, olha Doze anos, derrota 20 Com certeza Como é que tá aí? Tu tá gostando? Eu tô achando maravilhoso, quero que vocês mostrem aí E eu acho que é uma proposta interessante, diferente Não, eu tava comentando agora com o Otávio, o que falta, né, em Bagé? Um lugar pra sentar, pra conversar, pra bater um papo, pra comer, pra beber e ouvir boa música É um boteco, né? É um boteco É um boteco Aliás, todo mundo adora boteco, né? Bom, agora vamos devolver o microfone pro nosso apresentador E vamos ver se na próxima ele se dá melhor Pode ser, pode ser Obrigada por receberem a gente aí com tanto carinho Então eu vou devolver pra ele, vamos ver como é que ele se sai na próxima Vamos lá então, vamos ver se eu me dou bem com as mulheres